Fala meus underchefes, começando mais uma receita desse canal que veio pra desmistificar e descomplicar a gastronomia pra vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer um hambúrguer vegetariano. Então a gente já começa hoje com um tema polêmico que é Veg Burger, o hambúrguer vegetariano. E eu já queria ouvir de vocês, já que o tema é polêmico, eu queria ouvir de vocês aqui embaixo nos comentários. Se um, você gosta de hambúrguer vegetariano, pode comentar aqui embaixo, gosta, já comeu, nunca comeu, nunca provou, tem preconceito, por isso nunca provou. E dois, se a gente pode chamar hambúrguer vegetariano de hambúrguer. Essa eu vou até tirar o corpo fora, é porque nem eu tenho opinião formada sobre isso, mas eu quero ouvir de vocês. Pode chamar de hambúrguer ou é melhor inventar um outro nome? Se for inventar outro nome, que nome? Comentem, eu quero aprender com a polêmica de vocês aí. Vamos fazer um hambúrguer vegetariano, vamos passar os ingredientes aqui, porque vai ficar uma coisa bem gostosa. Então, chame de hambúrguer, não chame de hambúrguer, gostoso ficará. Vamos usar aqui cogumelos, estou usando três tipos de cogumelo, 200 gramas de cada. Estou usando shimeji, estou usando shiitake e estou usando o cogumelo porto belo. Para essa quantidade aqui de cogumelos, vamos usar 300 gramas, metade de beterraba. A beterraba já está ralada, mas está crua. E 100 gramas de lentilha, também a lentilha já cozida e prontinha para a gente usar, tá? Beterraba crua, lentilha cozida. Os cogumelos também estão cruz. Para acompanhar este nosso maravilhoso burger, tem os pãezinhos que eu tirei aqui do forno agora. Os pãezinhos de brioche são lindos. A gente vai fazer um molhinho com iogurte grego, vai acompanhar. Ao invés de usar maionese, a gente vai fazer com iogurte grego. Então aqui tem um potezinho de iogurte grego que a gente vai usar. Um pouquinho de pepino, vai ser um quarto desse pepino japonês. E um pouquinho de dio aqui com azeite, vai ficar bem gostoso. Umas folhinhas de rúcula, eu tenho rúcula selvagem aqui, mas pode ser a rúcula que você encontrar para a gente montar no nosso hambúrguer. E um pouquinho de queijo. Além disso, tempero. Eu vou usar um tempero já pronto para hambúrguer, mas você pode usar uma mistura de temperos à base de páprica, cebola em pó, alho em pó, mostarda em pó e pimenta do reino. É isso, basicamente essa mistura de especiarias. Aqui eu vou usar a páprica defumada, porque a páprica defumada já tem um toque de churrasco e tudo mais. Não tem nesse tempero, eu vou colocar a parte aqui num outro potinho. A páprica defumada que vai trazer essa ideia de grelha, sem a gente usar nada artificial. Por quê? A gente já vai começar aqui a nossa receita, mas tem uma polêmica grande. Teve uma história até com a Paola do Masterchef, a Paola Carrocella, que se envolveu num negócio sobre esse tal do futuro burger. É um hambúrguer que está aí no mercado e aí muito se fala que o hambúrguer vegetariano, muitas vezes ele usa, sei lá, grãos de monocultura, que também não são a solução aí para o meio ambiente e tudo mais. É uma das críticas que se faz ao hambúrguer vegetariano, então essa é uma das coisas que se fala. E a outra também é a utilização de ingredientes artificiais, corantes, aromatizantes e tudo mais. Hoje a gente vai usar cogumelo, beterraba e um pouquinho de lentilha, então vai ser sabor puro, pouca intervenção, uma coisa bem simples a gente fazer com muito sabor, com bastante umami, porque o cogumelo tem bastante umami. E vamos usar a páprica defumada, além dos outros temperos aqui, para trazer essa coisa do defumado, essa coisa da cor também, sem corante, sem aromatizante, tudo 100% natural. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, processador. Vamos colocar os cogumelos no processador junto com a beterraba e tudo mais e vamos bater até virar uma pasta. Vou bater primeiro o cogumelo, para dar uma baixada nesse volume e a gente já bota o resto das cores. Deu uma boa baixada aqui no cogumelo, vou colocar a beterraba. Beterraba foi, lentilhas cozidas, beterraba crua. E vamos bater de novo isso aqui. Pode parar e ir mexendo um pouquinho para incorporar tudo. Foi, aqui a gente bateu bem, ficou nessa consistência aqui, ó. Purezão grosso. Legal. Estamos quase lá. Agora a gente vai colocar para um pouco de consistência pão. Eu esqueci de falar isso aqui na listinha dos ingredientes, então anotem agora, pelo amor de Deus, um pouquinho de pão. Mais ou menos aqui, três fatias de pão. Pão velho mesmo, tá? E aqui a gente corta ele em uns pedacinhos. Isso aqui vai ajudar a dar liga no nosso burger. Lembrando que assim, a gente está fazendo essa ideia do hambúrguer vegetariano, você pode fazer ele vegano também, tá? Só tem que tomar alguns cuidados que eu não estou tomando aqui com relação a esse hambúrguer. Então, por exemplo, a gente vai usar iogurte, a gente vai usar queijo, mas você pode fazer sem iogurte, você pode usar uma maionese dessas de aquafaba, que são essas maioneses feitas a partir de grão de bico, ficaria super legal. Você pode usar um queijo vegano, você pode pensar em outras coisinhas aí para fazer a base do teu hambúrguer e tudo mais. Pode até fazer com hummus, fica bem gostoso. Pode usar tomate, essas outras coisinhas. Então, dá para a partir dessa base aqui, a gente fazer o mesmo hambúrguer, só que vegano. Aí você tem que tomar cuidado, por exemplo, que o teu pão não tenha sido pincelado com ovo, de que não seja um pão, por exemplo, um brioche que leva manteiga na hora de a gente fazer a fermentação dele. Então, alguns cuidadosinhos aí que os veganos sabem muito melhor do que eu, inclusive, porque eles são bem firmes. Coloquei aqui o pão, vamos colocar então o nosso tempero para hambúrguer. Legal. Um pouquinho de flor de sal. E agora a nossa páprica defumada para a gente dar aquele toquezinho de grelha nisso daqui. Show! Vamos fechar, bater de novo e já estamos quase lá. Foi! Terminamos de bater. Sempre que você estiver com dificuldade de bater, você vai do mais grosso aqui no processador para o mais fininho. O processador aqui ajuda muito. Você tem que tentar fazer isso aqui no liquidificador, dá para fazer se você for fazendo aos pouquinhos e é mais difícil, tá? Então, é isso daqui, foi. Eu tenho essa mistura linda aqui, a nossa carne verde, né? Olha a cor da beterraba, é uma coisa linda. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir para uma panela, uma frigideira aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite. A gente vai dar uma secada nessa mistura. Por quê? Essa mistura aqui tem cogumelo, que tem bastante água. Tem beterraba, que tem bastante água. E eu não quero colocar isso assim para a gente moldar os nossos hambúrgueres, porque vai acabar ficando meio aguadão. Então, eu vou dar uma secadinha na frigideira, coisa rápida, para a gente conseguir ter a massa mais sequinha. Beleza, passaram três minutinhos aqui, a massa até começa a querer pegar um pouquinho no fundo. A gente já pode tirar, já deu uma boa secadinha nela. Vamos passar aqui para a nossa assadeira. Beleza, estamos com a massa aqui, bem mais sequinha. Vou experimentar ela de sabor, ver se precisar de mais um pouquinho de sal. Pôr mais um toque de sal aqui. Podemos misturar bem. Perfeito, vamos montar o nosso hambúrguer. Isso aqui a gente vai terminar no forno. Para montar, tem uma outra assadeira e um aro. Isso aqui é um aro que você compra em lojas de utensílio em geral, assim, você encontra, não é difícil de encontrar. É um aro cortador de massa, né? Normalmente se fala, mas ele é muito bom para modelar também. Às vezes você quer montar um tartar, você quer fazer alguma coisinha assim para montar a apresentação bem bonitinha. O aro sempre ajuda. Então o aro aqui, ele vai dar uma boa ideia de a gente fazer o hambúrguer e a gente vem montando aqui. A gente vai colocando e com as costas da colher a gente vai pressionando e fazendo o formato do nosso hambúrguer. A altura dele, do jeito que você quiser, quanto mais alto, mais bonitão ele fica, mas também mais difícil da gente comer o lanche. Então são escolhas aí para você decidir. Então feito, o resto da massa aqui eu vou guardar. Muita gente me perguntar, pode congelar, pode guardar a jadeira, pode congelar. Super prontinha para usar essa massa. Eu já vou guardar. E o nosso hambúrguer vai para o forno, forno pré-aquecido 220 graus, 15 minutinhos. Depois a gente só finaliza ele com o queijo. Enquanto o hambúrguer está no forno, a gente vai fazer o nosso iogurte temperado. Então a gente tem aqui iogurte grego, sem adição de açúcar, sem nada, tá? Iogurte grego puríssimo. E a gente vai fazer uma pastinha estilo grega também, com pepino e com dill. O dill já dá minha conta, né? Então a gente tira aqui a casquinha do pepino. Pode ser com qualquer pepino, tá? Eu estou usando o japonês, mas pode ser com o pepino normal também, ou pepino maior. E a gente vai tirar aqui algumas lâminas finas, tipo julienne. Beleza. Lâminas fininhas de pepino para dentro do nosso iogurte. Vou colocar um pouquinho do dill picado grosseiramente. Eu não consigo encontrar indrodill de jeito nenhum e tudo mais. Cara, usa o que você conseguir encontrar de erva fresca, gostosa, aromática. Pode ser manjericão, pode ser salsinha, pode ser hortelã, aqui vai super bem. Mas hortelã seria super tradicional quando a gente fala de fazer uma saladinha grega. Espera aí. É, que não cabe. Não adianta fazer rasgueiragem, que não vai caber. Vai ser pior para todo mundo. Pastinha aqui, a gente só mistura, bem lindinha. Vamos temperar com sal, flor de sal. Vou colocar azeite. Azeite. Vocês veem que eu estou usando hoje todos os azeites que eu ganhei nos deliveries. Pede delivery e vem azeite. Nesse azeite pequenininho aqui, tem que usar, tem que guardar, tem que usar. Aproveitamento total. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho de limão siciliano na geladeira para vocês me matarem, porque não estava ali na lista dos ingredientes iniciais. É isso, não me matem. Limãozinho siciliano, claro que vai ter tudo a ver. Casca e um tequinho do suco do nosso limão também, lindo. Pode misturar bem. Essa pastinha é mágica. Vamos ver. Com cuidado para não ficar se sujeindo, né? Maravilhoso. É isso daí. Pastinha, que é a base do nosso hambúrguer. Está feita. Falta o nosso hambúrguer terminar no forno. Passados aqui 15 minutinhos de forno, vamos tirar o bicho. E aqui a gente já vai colocar o queijo. Queijo da sua preferência, tá? Estou usando um queijo prato aqui, normalzinho. Bom, queijo rapidinho ali. Agora é só derreter 2, 3 minutinhos e acabou. Beleza, voltando aqui. Então eu tenho um pratinho. Eu vou pegar a nossa rúcula selvagem, pode ser a rúcula normal. Vamos temperar todas as partes, né? Todos os processos aqui do nosso hambúrguer a gente tempera. Um pouquinho de flor de sal, azeite. E um toquezinho de vinagre. E a nossa rúcula está pronta, temperadinha, lindinha, saladinha que vai no búrguer perfeita. Beleza, a rúcula está pronta, molhinho de iogurte está pronto. Vamos tirar o pão do forno. Detalhe, tá? Eu cortei os pãezinhos e coloquei... Agora quando a gente colocou o hambúrguer para derreter o queijo, eu coloquei os pães, as bundinhas do pão viradas para a grade aqui do forno. Fica assim, ó. Voltamos então. Eu tenho aqui o hambúrguer com queijo, a rúcula e o nosso molhinho. A gente só vai montar o pão. A bundinha do pão aqui. Nosso hambúrguer super lindo, formatinho perfeito. E a nossa saladinha de rúcula por cima. Coisinha linda. A gente fecha o nosso hambúrguer e está pronto, na bandejinha giratória, o nosso hambúrguer vegetariano, Veg Burger. Bom, montei o meu aqui também porque eu acho que isso aqui está maravilhoso. Vamos experimentar. Olha que legal. A carne fica vermelhinha por dentro. Saborzinho de beterraba de cogumelos. Muito gostoso. Super macio, suja a mão. Uma delícia. Curtam, compartilhem. Espero que tenham gostado. Mais uma pra conta. Valeu! Tchau, tchau.